Fala aí rapaziada do meu canal, tudo beleza com vocês? E quem fala é o Thiago Rapaziada, eu vim rapidinho aqui, ó Falar pra vocês que eu tô vendendo uns quadriguinhos aqui de Brawl Rala aqui, mano E também eu quero trocar no avatar B.A. Hero Que é o emote da capinha, só que de frente É o emote da capinha de frente Não aquele que mostra o avatar, ó O canhão tá na pose de super-herói Vou deixar aí na tela aí mostrando pra vocês qual é que eu quero É isso aí, se alguém tiver, troca comigo um quadriguinho aí, mano Ou se ninguém tiver aí, quiser comprar algum quadriguinho meu aí, mano Chama no PV do Discord É... O Discord tá aparecendo na tela, tá aí na descrição Me adiciona lá que eu vou aceitar Entre no servidor do Discord também E é isso aí, pô É... Valeu, tamo junto É nóis e fui